Música Oi gente linda, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um delicioso pavê feito com creme belga e chocolate meio amargo. Delicioso e muito fácil de fazer. Quer aprender? Então vem comigo! Música Em uma panela com o fogo ainda desligado a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho. Vamos mexer até dissolver todo esse amido aqui no leite condensado. Música Amido dissolvido a gente já acrescenta então duas gemas peneiradas. E aí mexe bem. Agora que já misturamos tudo, vamos ligar o fogo e acrescentar 500 ml de leite. E aí não tem segredo, é só mexer sem parar até isso aqui engrossar e ficar um creme bem homogêneo e lisinho. Música E essa aqui gente é a consistência perfeita do nosso creme belga. Então agora é só desligar o fogo, transferir tudo isso aqui para uma vasilha, cobrir com filme plástico deixando em contato para não criar aquela casquinha. E aí é só reservar. Música Para nossa ganache de chocolate, nós vamos acrescentar então uma caixinha de creme de leite. Ligar o fogo já para ir aquecendo aqui o creme de leite. E já acrescentamos também 200 gramas de chocolate meio amargo. Agora gente, é só misturar até derreter esse chocolate. Música Assim que começar a derreter o chocolate, você já pode desligar o fogo. Porque com o próprio calor aqui do creme de leite, o chocolate ele já vai terminar de derreter, tá bom? Porque o creme de leite gente, ele não pode ferver não. É só aquecer mesmo para derreter, ok? Se você preferir, pode estar derretendo também no micro-ondas, tá bom? Ou em banho-maria. Música Todo o chocolate derretido aqui então. Agora nós vamos partir para a montagem desse pavê maravilhoso. Agora a gente vai pegar então 100 gramas de bolacha maisena. Ou biscoito maisena, como você preferir chamar. E nós vamos quebrar muito bem essas bolachas. Pode esfarelar bem. A minha ainda ficou bem grande, mas você pode esfarelar bem essa bolacha que aí vai ficar melhor ainda. Aí a gente vai fazendo as camadas. Uma camada de bolacha. Uma camada de creme belga. É só ajeitar aí na taça bonitinho. Se você não quiser fazer na taça, pode estar fazendo em uma travessa também que dá super certo. E agora uma camada de ganache de chocolate. A ganache de chocolate eu coloquei uma quantidade menor. E aí é só intercalando. Bolacha, creme belga e ganache de chocolate. Não tem segredo nenhum. É super fácil de preparar. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto E pra finalizar você pode estar decorando com raspas de chocolate Eu fiz uma versão na taça e fiz também uma versão na xícara Uma xícara bem grande que eu tenho aqui que eu ganhei de presente E que ficou incrível na xícara Eu amei esse pavê na xícara, gente Tudo finalizado, agora é só levar pra geladeira Gente, agora é aquela hora maravilhosa, né? A hora de experimentar essa delícia Olha pra vocês verem como fica incrível Perfeito, eu amei Aqui em casa todo mundo gostou E eu espero que você também goste E essa foi mais uma receitinha aqui do canal pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo grande no coração Fiquem com Deus Até a nossa próxima receita E eu estou esperando por você